Ah, entendi. Devagarzinho, vó. Não precisa ter pressa pra acabar o exercício. Vai em paz. Vai em paz. Aí, ó. A gente poderia pôr umas caixinhas de fósforo pra você pegar, viu? Ah, não. Tá muito fácil esse cone aí. Não, não. Aí, ó. Tá muito fácil. Não, não. Ah, não. Eu vou sentar um pouco. Ah, mas o que que é isso? Ai. Tá sentindo o quê? Doeu as pernas. Cuidado que você vai cair aí. Levanta aqui, ó. Senta no sofazinho do lado. Deixa eu tirar algumas almofadas, então, pra senhora sentar certinho aqui. No sofá só. Aí, ó. Aí. Pronto. Tem uma perna. As minhas pernas doem demais. Imagina quanto. Mas a gente vai recuperar, viu? A gente vai fazer um tratamento específico pras pernas de idoso. E o tratamento qual que é, Ana? Fortalecimento muscular. Não. E na piscina lá. Ah, isso. A hidroterapia vai ajudar bastante. Hidroterapia. Ai, vai sim. Hidroterapia, avó, vai fazer a diferença. Só que é depois de seis meses, né, Ana? Um ano. Não é um dia pra noite, não, né? Um pouquinho. Precisa insistir um pouquinho, viu, avó? Não pode existir, não. E vai ser uma piscininha com água aquecida. Tudo pra senhora ficar bem relaxadinha, tá bom? Muito gostoso. Oba!